O Game Pass já deixou de ser uma promessa e já se tornou numa realidade e talvez na maior realidade atual do mundo dos games. Ele já é o serviço mais utilizado e com certeza com jogos excelentes. E não é só alguns joguinhos, não são só joguinhos da Microsoft, não, cara, tem muita coisa boa e tem muita coisa variada. E é por isso que hoje, pra vocês malucos por esporte, eu vou trazer aqui os 5 melhores jogos de esporte no Game Pass. O primeiro jogo da nossa lista é o FIFA 22, que eu vou ser sincero, eu fico muito preocupado em colocar ele num jogo de 5 melhores alguma coisa. Mas eu tenho que admitir que apesar de eu não gostar da gameplay, ele é um jogo muito completo e que oferece aí muita gameplay pra galera que tá jogando, muita variedade também do que fazer, né? E tá aí, ele tá disponível no Game Pass pra você, com certeza. Então, mano, não tem mais por que ficar comprando FIFA e tal, não tem mais por que você gastar dinheiro desse jeito com a EA. Pega o Game Pass e vai jogando quando ele for lançado, é o melhor jeito de você experimentar o FIFA, porque pagar 500 reais nesse jogo ninguém merece. Então vai lá, experimenta no Game Pass, vale muito a pena. É o jogo completo, não tem nenhuma coisa faltando, tem Ultimate Team, tem modo carreira, tem modo jogador, tem tudo que você quiser jogar ali, tá disponível pra você. E é o FIFA 22, então, né, vai lá, cara, joga. Se você gostar, se você não gostar da gameplay, fica só nos menus, porque os menus são muito bons. O segundo jogo da nossa lista é o Madden 2022, o Madden 22, pessoal. Ele também, do mesmo jeito que o FIFA, é um jogo, assim, que, né, é da EA, a gente sempre fica com o pé atrás de colocar alguma coisa da EA nessas listas. Mas ele, sim, é um jogo também, assim como o FIFA, muito completo, muito variado e que, pra quem gosta de futebol americano ou pra quem gosta apenas de jogo de esporte, assim, no geral, ele é, sim, bem feitinho, bem estruturado e vale a pena de você jogar. A gameplay é bem melhor que a do FIFA, no geral, né, tem ainda seus bugs e tal. A comunidade do Madden, né, critica bastante, mas eu creio que ele seja um jogo muito mais inteiro, assim, um jogo muito mais completo do que o FIFA nesse quesito, né. O modo carreira dele é diferente e tal, tem meio que uma historinha, não sei o quê. Então, ele é bem, é, bem legal. Tem o modo franchise, né, que chama que, é como se você comprasse uma, é, uma franchise, né, que é, tipo, um, é como se fosse um time lá do futebol americano e você crida o próprio time e tal. Essas coisas, assim, bem legal e você controla tudo, né, basicamente tudo sobre o time, então, um modo muito mais completo que apenas o modo carreira do FIFA. Então, bem da hora, é um jogo completasso e, também, não vale a pena você comprar por 500 conto. Joga no Game Pass que aí, aí é da hora. Joga no Game Pass Joga onde você joga como está no título com os seus amigos. Esse é o objetivo dele, é você jogar online e vocês não jogam um de cada vez igual é no golfe, sabe, que tem que ficar esperando, aí espera o cara andar até a bolinha, não sei o quê. Não, joga todo mundo junto e o objetivo é, óbvio, botar a bolinha no buraco e quem conseguir botar em menos jogadas vence aquela fase e vai vencendo o campeonato por consequência, né, cara. Então, é bem legal, é bem divertido, é bem caótico porque a bolinha do seu adversário pode bater em você, na sua bolinha e, então, te ajudar ou te atrapalhar ou você atrapalhar seu adversário e assim por diante. Então, cara, é divertidíssimo, é uma loucura completa, mas é um jogo, assim, que realmente favorece muito esse ambiente de você jogar com a galera e tal e se divertir bastante. E é legal por estar disponível no Game Pass porque, né, todo mundo aí hoje em dia praticamente tem o Game Pass, então dá pra jogar com todo mundo ao mesmo tempo, fica bem legal, bem divertido e é uma experiência bem legal de golfe aí, eu acho que é melhor do que o golfe normal. O quarto jogo da nossa lista é o Match Point, o jogo de tênis aí que é um jogo de tênis, não tem muito mais o que eu dizer aqui, ele tem vários modos e tal, modo competição, modo ali de carreira também para você fazer, criar o seu próprio jogador e é isso, ele é um jogo de tênis disponível aqui no Game Pass, você vai jogar tênis, ele é mais realmente buscando o realismo, ele não é estilo Mario Tênis que tem poder especial, essas coisas, não, ele busca fazer uma partida de tênis ali, né, tentar colocar todas as regras bonitinho e tal, tem alguns tênis profissionais, então ele é um jogo mais contido, assim, nesse quesito, ele não tem tanta coisa espalhafatosa ou tanta coisa grandiosa, ele também é de uma empresa um pouco menor, né, então o orçamento dele não é tão grande, mas ele é um jogo bem divertido de tênis e, né, como hoje em dia a gente não tem mais tanta opção, igual antigamente, né, tinha, sei lá, 3, 4 opções de jogos de tênis e hoje em dia está um pouco menor, o Match Point vem aí para você que é fanático por tênis, eu gosto muito de jogos de tênis nos videogames, eu lembro que eu ficava jogando Virtua Tênis lá no Arcade, cara, meu Deus do céu, era uma máquina que tinha uma cadeira, você podia ficar sentado jogando no fliperama e era sensacional e eu ficava um tempão lá jogando e zerei várias vezes lá no fliperama, então o Match Point vem aí para reativar essa memória aí antiga de jogos de tênis nos videogames, então vai lá e jogue Match Point no Game Pass. E o último jogo da nossa lista é Windjammers 2, é isso aí, esse jogo também você vai olhar e falar, Jans, tá de sacanagem, isso é esporte? É, não é um esporte real? Não é um esporte real, mas é sim um jogo de esporte, é como se fosse um jogo de, é, é, como é que chama aquele negócio, você joga para o cachorro pegar, eu esqueci o nome daquilo, mas eu acho que para resumir mais fácil fica, você já foi no fliperama e daí você tem aquele joguinho da mesa de ar, sabe que você fica batendo na mesa, na, na, no disquete ali e ele fica indo para um lado e para o outro, para o lado e para o outro, é basicamente isso, só que em vez de ter uma mesa de ar, são dois bonequinhos, né, é uma, é uma, uma quadra normal, e aí em vez de você controlar só aquela, aquela pazinha, você controla um bonequinho e nesse jogo tem tipo uma historinha, os bonequinhos tem poderes especiais, eles podem lançar um negócio melhor ainda do que, é, com mais força, com mais habilidade, com curva e tal, então é bem diferente, é, e é divertido para caramba, cara, é um jogo realmente, é, para você passar o tempo, né, não é nada para você, você, nossa, eu sou um fã dedicado de um indie, só jogo isso, não, é um jogo para você jogar quando você está jogando outros jogos, mas ele é bem divertido, ele tem bem essa temática de esporte e tal, de competição, ele consegue também trazer mais essa, essa pegada mais de videogame mesmo, né, botando poder especial e tudo na galera, então, bem legal, os visuais também são bem bonitos desse jogo, muito bem feita a arte dele, e, de novo, está no Game Pass, então, não perde tempo, instala aí no seu PC e joga maravilhosamente Windjammers 2 no Game Pass. Mas, então, é isso aí, pessoal, se você acha que a nossa lista dos 5 melhores jogos de esporte do Game Pass está defasada, deixa aí nos comentários a sua própria lista e também quais jogos vocês acham que faltaram aqui para a gente colocar na nossa próxima lista, talvez, né. Então, é isso aí, também não esquece de deixar aquele joinha, manuto, para ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então, é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também... E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá.